O alto cenário é de total destruição. Em pouco mais de uma semana, o fogo consumiu mais de 18 mil hectares de vegetação, o equivalente a pouco mais de 18 mil campos de futebol. Para controlar o fogo, mais de 200 pessoas trabalham noite e dia no combate às chamas. Vale não, vale não! Vale não, vale não! São bombeiros, brigadistas e voluntários, como a Gisele, professora de educação física, que nas horas vagas ajuda a combater os incêndios. Vale a pena cada desgaste, vale a pena cada noite mal dormida, vale a pena abrir mão da vida social, do convívio familiar e vale a pena a todo instante. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é responsável por todo o processo de seleção para a formação de brigadistas que atuam na preservação e combate aos incêndios. Para atuar, é preciso ter bom condicionamento físico e instabilidade emocional. O capitão Luiz Antônio é o coordenador da Força-Tarefa, que combate o incêndio na região da Chapada dos Veadeiros. Ele explica que o clima seco, a topografia da região, a temperatura e os ventos dificultam o trabalho das equipes. A Chapada nos traz um relevo extremamente difícil de movimentação de tropa por terra e traz também riscos de combate noturno, porque é uma região bastante acidentada, com vales, com gargantas, com cânions, então isso tudo dificulta muito esse combate. A seca de 2021 já é considerada a pior dos últimos 111 anos no país e isso agrava os incêndios em matas e florestas. Quanto mais gente para ajudar no combate, melhor. Os animais que vivem nesses locais são os que mais precisam de ajuda. As duas cobras de vidro que a gente resgatou no incêndio, elas estavam bem desidratadas. A gente jogou água nelas, seguramos um tempo para ver se elas se recuperavam. Agora a gente viu que elas estão de boa e vamos soltá-las aqui na natureza. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há focos de incêndio no interior do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que segue recebendo turistas. Prestar atenção nas frentes de incêndio que podem surgir a qualquer momento e principalmente ter cuidado com o lixo, com fogueira, com o cigarro, com essas coisas para não criarem mais frentes de incêndio.